A polícia de São Paulo prendeu hoje um adolescente acusado de participar do roubo de um carro em um cruzamento na zona sul da capital. A dona do veículo, uma mulher de 45 anos, pulou do carro para fugir dos assaltantes. Voltamos a falar com a repórter Sabrina Pires, que está no DEIC e nos conta como foi a ação dos bandidos. Pois não, Gabriel. Olha, ela estava num semáforo parada a caminho da escola do filho, onde ela buscaria ele. E foi abordada por dois menores. Ela foi colocada no banco do passageiro e teve que entregar toda a documentação, cartão e senha. Eles pararam o carro numa padaria e ela percebeu que ele deu todos os documentos para uma terceira pessoa e percebeu que a ação não seria muito rápida. Portanto, com medo de consequências ainda piores, quando o carro voltou a andar, ela percebeu que a porta estava aberta e ela pulou com o carro em movimento. Ela teve ferimentos na perna, no braço e teve as roupas rasgadas. Assim que ela pulou do carro, os dois jovens pararam o veículo dela e a polícia que estava próxima percebeu a ação suspeita e logo foi atrás dos dois. Um deles fugiu e o menino, de 16 anos, agora segue para a Fundação Casa. Gabriel. Obrigado, Sabrina. Boa noite.